Pimentão! Eu sou o Pimentão. Posso deixar você mais saudável. Quero me transformar em um delicioso ovo frito e em um arroz de forno com pimentão. Os pimentões estão escondidos. Você consegue encontrá-los? Uau! Ficou tão lindo! Oi, ovos! Vocês querem fazer ovo frito com pimentão comigo? Isso aí, sem problemas! Olá, Sr. Arroz! Você quer se juntar a nós e se transformar em uma deliciosa refeição com pimentões? Certo! Vamos fazer juntos! Adivinha qual ingrediente está chegando? Milhos saborosos! Uau! Cenouras! Isso aí! Meus cubos de queijo favoritos! Milhos saborosos! Isso aí! Meus cubos de queijo favoritos! Uau! Cenouras! A festa do forno vai começar! É hora de comer! O pimentão tem um sabor tão bom! Eu gosto de comer pimentão! Venha experimentar! Coxa de Frango Eu sou a coxa de frango! Posso te deixar muito forte! Quero me transformar em um delicioso rolinho de frango! Vamos ajudar a coxa de frango a retirar os ossos! A coxa de frango marinada fica mais saborosa! A festa do forno vai começar! Olá, Sr. Massa! Você quer fazer um rolinho de frango comigo? Muito bem! Deixe-me ajudar! A massa vai ser pressionada até virar uma fina panqueca! Vamos ajudar a coxa de frango a fritar as panquecas! Uau! As panquecas estão ficando douradas! A coxa de frango quer convidar o tomate! A coxa de frango gosta da companhia do tomate! Oi, Sr. Alface e Srta. Tomate! Vocês querem fazer rolinho de frango comigo? Isso aí! O rolinho de frango vai ficar mais nutritivo com alface e tomate! E aí, o rolinho de frango vai ficar mais nutritivo com alface! E aí, o rolinho de frango vai ficar mais confortável com alface! E aí, o rolinho de frango vai ficar mais confortável com alface! E aí, o rolinho de frango vai ficar mais confortável com alface! E aí, o rolinho de frango vai ficar mais confortável com alface! E aí, o rolinho de frango vai ficar mais confortável com alface! E aí, o rolinho de frango vai ficar mais confortável com alface! E aí, o rolinho de frango vai ficar mais confortável com alface! E aí, o rolinho de frango vai ficar mais confortável com alface! E aí, o rolinho de frango vai ficar mais confortável com alface! Muito bem! Vamos enrolar! É hora de comer! O rolinho é recheado com vegetais e frango! Eu quero ficar forte! Preciso comer mais frango! Eu sou a abóbora! Posso aumentar sua imunidade e deixar você mais forte! Quero me transformar em um pudim de abóbora! Uau! Que cubos de abóbora lindos! Quero me transformar em um pudim de abóbora! Oi, ovos! Quero convidar vocês para se transformarem em pudim de abóbora comigo! Claro! Vamos ajudar você! Olá, Leite! Você quer fazer um pudim de abóbora comigo? Claro! Eu adoraria! Vamos juntar os canudos para adicionar o leite! A festa de forno vai começar! O pudim quer ficar mais bonito! É hora de comer! A festa de forno vai começar! Está muito saboroso! É ótimo comer abóbora!